Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Quero começar a minha pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro, fazendo aqui um elogio aos portugueses, que nesses tempos de angústia e de grande dificuldade, têm sido verdadeiramente valentes, corajosos, e falo naturalmente no cidadão comum, têm tido grandes penalizações, muitas vezes com mortes e grandes sofrimentos em casa, mas também aos profissionais, isto é, aos profissionais da saúde, dos lares, das Forças Armadas, das Forças de Segurança, dos bombeiros, de todas as entidades que têm colaborado para que Portugal não vá ao fundo nesta situação pandémica. Os portugueses, Sr. Primeiro-Ministro, têm sido valentes, corajosos, mas o Governo, apesar do esforço de Srs. Exª e dos milhões que aqui andeu a anunciar, apresenta-se claramente neste momento como um Governo cansado e desgastado. Mais lhe direi. Como um Governo que se pressente, desde logo pelas imensas atrapalhadas que todos os dias nos assopam, que se pressente que não tem mão para reerguer o país. E veja bem, Sr. Primeiro-Ministro, como é que vai reerguer o país e vai chegar à tal libertação se o Governo não é capaz de fazer bem nos tempos de provação? Faz mal nos tempos de provação, não dá garantia que seja capaz de fazer bem nos tempos de libertação. Veja, por exemplo, no âmbito da saúde, Sr. Primeiro-Ministro, fique claro, nós PSD somos fundadores do Serviço Nacional de Saúde, estamos com o Serviço Nacional de Saúde. E, Sr. Primeiro-Ministro, não é uma questão ideológica, é uma questão prática, é uma questão de sentido prático das coisas. E digo-lhe mais, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que o Serviço Nacional de Saúde teve foi um encontro com uma falta de investimento no passado recente e mesmo antigo, uma falta de mobilização de funcionários para que funcionasse bem. Mesmo assim, há aqui que fazer um elogio ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas digo isto, acrescento-se ao Primeiro-Ministro. Como é que vamos responder? Como é que V. Exª vai responder ao milhão de portugueses que não têm médico de família? Quando V. Exª prometeu, em 2016, que em 2017, finalmente, todos os portugueses vão ter médico de família. Não têm. E mais do que não ter, é termos hoje menos portugueses cobertos com médico de família do que tínhamos em 2015. E faltar o médico de família é fundamental, Sr. Primeiro-Ministro. É fundamental porque ele é o pronúncio de grandes dificuldades e de grande sofrimento. Mas, ainda mais, Sr. Primeiro-Ministro, como é que vamos responder aos portugueses que não têm as consultas presenciais? Faltarão cerca de 10 milhões. Que não têm as cirurgias que deviam ter? Faltarão vários milhares. Que não têm os exames de diagnóstico e terapêutica? Faltarão cerca de 25 milhões de exames. E, sobretudo, também não há apoio para os doentes oncológicos. Como é que lhe vamos responder a estes cidadãos? Como é que lhe vamos dizer a estes cidadãos que têm a sua vida suspensa e a sua vida está, obviamente, numa situação de grande tensão? Segunda questão que lhe queria colocar, Sr. Primeiro-Ministro, sobre as empresas. V. Exª, numa parte final da sua intervenção, elogiou as empresas. Fez bem. Elogiou os empresários. Fez bem. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, então há que bater a bota que eu perdi gota. V. Exª, faça o tempo a elogiar. E bem, os empresários são realmente fundamentais. As empresas são fundamentais para construir o futuro, para construir emprego, para dar bons salários, para sustentar os sistemas sociais do país. São fundamentais. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, quando chega o momento de distribuir o dinheiro, o dinheiro da bazuca, o que é que nós temos? Temos o quê? Temos uma distribuição minoritária para as empresas, quer dizer, para o futuro, e temos uma distribuição maioritária para aquilo que é fácil para o Governo, que é de distribuir o dinheiro para os serviços públicos e para o funcionamento do Estado. É bom! Também é bom! Mas não pode esquecer os empresas e os empresários. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta é o que é que vamos dizer às empresas que estão endividadas, que estão descapitalizadas, que estão numa dinâmica de fechar portas, numa dinâmica de despedimentos coletivos, numa dinâmica de sobrevivência, quando havia tanto dinheiro para distribuir e era tão fácil ajudá-las nesta altura. Sr. Primeiro-Ministro, termino. Não vale a pena, não é bom elogiar, quando, sobretudo, tendo os meios, não se dá a essa entidade que estamos a elogiar. E V. Exª fez isto. E isto não devia ter sido feito. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.